Oi galerinha, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Bem gente, como vocês já viram no título do vídeo, vou fazer um tour pelo meu corpo, mostrar algumas coisas que apareceu durante esses sete meses, tá? Amanhã eu completo 30 semanas, então eu decidi fazer esse vídeo e decidi não. Então, teve uma goleguinha que deixou o comentário falando para eu me mostrar, fazer um vídeo mostrando o meu corpo durante a gravidez. Então, como eu, antes de mais nada, pedi aí para você que está assistindo, que é inscrito, que não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve aí para me dar uma força, tá bom? Para me ajudar aqui, deixa o like aí se gostar do vídeo e comentário de mais ideia que eu vou estar fazendo para vocês verem. Como eu falei para vocês, gente, eu vou amanhã, é domingo, eu completo 30 semanas, graças a Deus. Está quase lá, né? Falta ainda 12 semanas, na contagem dos médicos é 42 semanas, mas, está perto, ainda não fiz nada ainda, na verdade, ainda não arrumei nada, não avei roupinha ainda, não, não avei, olha o berço, ainda está aqui, olha, as coisas aqui, desorganizado não, porque eu não, fralda, essas fraldas eu vou tirar, mas depois isso aqui é outras coisas, eu vou, depois eu falo para você, tá? As coisas ali que é porque eu ainda não organizei, que ainda está longe, né? Porque se eu for pôr ali, aquelas coisas agora vai acabar até lá enchendo de poeira, tá? Então, gente, é... não teve muita, assim, mudança fora outra coisa, a não ser o crescimento da barriga, porque, quando eu fiz a primeira consulta, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já estava um pouquinho acima do peso, eu estava com 86 e algumas gramas, que eu não lembro, aí, nesse dia primeiro, agora eu tive outra consulta, é... aí eu estou com 90, 90 quilos e alguma coisa, a médica disse que eu não cheguei a engordar nem 4 quilos até o sétimo mês, apesar de ter chegado nos 90, ela acabou me dando os parabéns, porque durante os 7 meses, eu engordei só 3 quilos e não lembro quanto que foi o que ela falou lá, mas não chegou nem 4 quilos, o problema é que eu já estava fora do peso antes, né? Que, como eu falei, eu estava com 86, então, não teve muita mudança, gente, a única coisa que mudou mesmo só foi o crescimento da barriga, porque, vou levantar aqui, apareceu, está aparecendo essa lista aqui, né, que toda tem, aí, não sei se vai dar para mim para ver, não vai dar muito para ver, aqui, ó, está vendo? Essas estrias que apareceu aqui, ó, não que apareceu, eu já tinha elas, eu já tinha essas estrias aqui da outra vez do meu menino, por aqui assim também aparece, aqui meu celular está com imagem ruim, então, não, por enquanto, ainda não deu estrias, ainda não tive aquele, comecei aquele inchaço de pé, encha muito, porque como eu ainda estou trabalhando, eu fico muito em pé no trabalho, então, às vezes, meu pé acaba enchan por causa do sapato também, que é um pouco apertado lá, né, sapato ruim para a gente andar, mas, de mudança, não teve o peito, o peito cresceu um pouco, vendo, ó, que eu até vou comprar um sutiã agora para mim, porque, não sei se dá para vocês verem aí, ó, que já está o sutiã, está aqui e o peito está para cá, já cresceu, então, estou esperando virar o mês aí para eu comprar minhas coisas, para eu montar minha mala higiene e para eu continuar usando durante a... depois que o Theo nascer, né, então, não teve muita coisa, gente, ó, eu não achei que eu engordei muito, só foi barriga mesmo, a médica falou, o peso que eu engordei, acabou que não foi meu, né, porque tem peso, e ela explicou, tem o peso da criança, que eu ainda não sei até hoje, o fim da semana tem um ultrassom marcado para... não está marcado, não, na verdade, foi para a Secretaria da Saúde, agora estou esperando me ligar para ver que dia que eles agendou, então, ainda não sei o peso do Theo, mas pelo tamanho Theo deve estar bem... bem grandinho, né, grandinho, né, porque nessa semana, assim, a doutora disse que ele tem que estar mais ou menos com 1,5 kg, 1,6 kg por aí, mas acho que isso aqui já deve estar maior, até porque meu menino mais novo nasceu com quase 5 kg, gente, por causa de 10 gramas não foi para 5 kg, então, não teve muita diferença, até pensei se eu ia gravar esse vídeo, porque não... como eu falei, não tinha, não teve muita coisa, uma coisa que eu notei também, meu braço, meu braço afinou, ó, cresceu aqui e ficou mole aqui, ó, tá vendo? Então, de mim, o corpo, a única coisa, assim, que eu vi que mudou, já teve aqui no meu rosto, não sei se vai dar para ver, ó, não sei o que foi isso, gente, ó, vocês mostram, tá vendo? Acima da sobrancelha, apareceu essa mancha preta aqui e aqui, ó, não sei, mas nariz ainda não cresceu, tá grande porque já é grande, né? Então, não teve muita diferença no meu corpo. É isso aqui, tô quase indo para os oito meses, eu não sei em quantas semanas, depois vou dar uma olhada, não sei em quantas semanas que entra no oitavo mês, mas vou dar uma pesquisada porque esse negócio de semana eu não entendo muito, mas é isso aí, gente, ó, o barrigão tá aqui e já cansada e muito cansada. Então, não teve, igual eu falei, eu nem ia gravar esse vídeo porque não teve muita, assim, diferença no meu corpo, mas eu decidi mostrar para vocês. Agora eu vou fazer outro vídeo depois e até eu nascer para ver se eu cheguei a engordar mais até os nove meses, tá bom? Então, beijo no coração de vocês, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal para me ajudar, tá bom? Tchau, tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser.